Você vai se emocionar agora com a história do Pedro Henrique, tá? O Pedro Henrique tava juntando dinheirinho, moedinhas lá, porque ele queria muito comprar um videogame. Só que aí, ele ficou sabendo da história do Nicolas. Um menininho que tem uma doença rara, que precisa de um tratamento, que vai custar muito caro. Você acredita que o Pedro Henrique, gente, uma criança, falou, não, não vou comprar meu videogame, não. Eu prefiro ajudar. Eu prefiro mostrar que o dinheiro serve pra outras coisas. Uma criança tomou essa atitude. Os pais dizem que foi coisa dele, tá? Ninguém botou na cabeça dele que ele tinha que fazer isso. É claro que eu tenho que te mostrar essa história, até porque ela tá cheia de emoção e muitas surpresas. 1h39, vem comigo. Enche a tela do balanço. 1 real, 2 reais, 2,50. Ufa! Pra contar cada moedinha, levaríamos tempo demais. Mas o que tem dentro desse potinho de plástico vale mais que qualquer moeda, qualquer nota. Esse cofrinho aí guarda um amor mais puro e verdadeiro para uma intenção mais nobre ainda. Ajudar um bebê que sofre de uma doença rara, coisa que não tem preço. E eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Esse cofrinho aqui tá bem pesado. E o dono dele é o Pedro Henrique, de 7 anos. Esse menino simpático aqui, que consegue poupar muito, hein? Pedro, quanto tempo você levou pra guardar esse dinheiro? Desde o começo do ano. Desde o começo do ano? E como é que é? O papai dava uma moedinha, a mamãe dava uma moedinha que sobrava ali de um troco e já dava pra você. E por que é que você guarda essas moedas? Eu queria comprar um videogame. E aí você guardou tudo isso desde o início do ano, sonhando em ter o videogame e do nada você falou, eu vou doar tudo. Porque eu vi um nenenzinho doente, aí eu fiquei emocionada de ver ele e eu quis doar, né, tadinho. Aliás, o Nicolas, a mãe dele ficou sabendo dessa iniciativa, dessa ideia dele, porque ele contou pra avó e mandou áudios, né? Você mandou mensagem por voz pra sua avó, é isso? Olha só que coisa mais linda os áudios que o Pedro mandou pra avó dele. Oi, vó Vera, tudo bem com a senhora? Vocês estão tudo ajudando aquele nenenzinho chamado Nicolas, né? Eu tenho um cofrinho cheio de moeda, eu posso ajudar também? Tá bom, vó, eu vou dar pra ele pessoalmente. E fala pra mãe dele que eu que agradeço de ajudar eles, tá bom? Ele falar, ele andar, falar pra ela que eu que agradeço, ajuda ele. Pedro, eu que tô te conhecendo agora já fiquei muito orgulhosa de você, viu? Achei muito bonito que tem muitos adultos que não fazem isso e você tão pequeno já sentiu essa vontade. Eu acho que tem alguém que tem muito mais orgulho, imagino eu, que é a sua mamãe. Vou chamar ela, vem cá, Cris. É a Cristiane, chega pra lá, Pedrinho. Ô Cris, como você ficou sabendo dessa vontade do Pedro de doar todo o dinheiro que ele conseguiu guardar pro Nicolas? Então, tudo começou, minha mãe mandou uma mensagem pra mim, no celular. Ele ouvindo ali que se tratava de uma criança com uma deficiência, ele sentindo o coração de duas moedas dele, que ele vinha juntando, né? Um menino de sete anos com um coração maior que ele. Pedro é um exemplo de que uma boa educação faz toda a diferença. Cris, ele tá guardando esse dinheiro desde o início do ano. Quando ele falou do videogame pra você, no momento você e seu marido não tem condições de comprar esse videogame? Não, no momento não, porque ele é um pouquinho caro, né? Ele já tem o videogame aí, só que ele quer esse, o mais moderno. E aí, você explicou pra ele, ó Nicolas, você vai doar, mas é tudo que você tem, você vai ter que guardar de novo. Você falou pra ele. Falei, começar tudo de novo, né? Mas é por uma boa causa, né? Mas Pedro não se importa. Pro menino, o tão sonhado videogame vale muito menos que a vida de um ser humano que ele nem conhece. Então, agora, Pedro, o que você acha? Porque, assim, a mamãe do Nicolas já tá sabendo da sua intenção. Só que eu acho que ela ficaria muito feliz de receber da sua mão. O que você acha? Legal. E você gostaria de conhecer o bebezinho Nicolas pessoalmente? Sim. É? O que você acha da gente ir lá e entregar pra ela? Vamos. Vamos? Você quer conhecer? E você vai levar o cofrinho e vai entregar. Uhum. Você vai falar... O que você vai falar pra ela? Eu penso até lá. Até lá você pensa. Então, vamos. Então, agora nós vamos... Eu, o Pedro Henrique, a Cristiane, vamos até a casa da mamãe do Nicolas. Só que nós vamos fazer uma surpresa pra ela. Chegamos aqui no prédio que o Nicolas mora. Nós vamos conversar com a Maria Rita, que é a mãe dele. Ela já sabe sobre a intenção do Pedro de doar todo o dinheiro que ele juntou durante todo esse tempo. Mas ela não sabe que vai ser hoje e muito menos que o Pedro veio aqui pra entregar pessoalmente. Então, como que vai funcionar? Eu vou entrar, a Cris. Vou conversar com ela. Aí, num certo momento, eu vou falar que o meu produtor precisa sair pra buscar alguma coisa no carro. E depois eu vou pedir pra ela abrir a porta pro meu produtor. E quem vai estar lá? Pedro, com a mamãe dele aqui. Vai ser emocionante. Nicolas tem um ano e 11 meses. O bebê nasceu com síndrome de West. Uma doença rara que causa crises de convulsão, além de atraso na coordenação motora. Só que o Nicolas está esperando pelo tratamento da rede pública de saúde, o que não tem prazo para acontecer. E o particular custa mais de 5 mil reais por mês. Dinheiro que a família do bebê não tem. Rita, me fala uma coisa. O dinheiro pro tratamento do Nicolas, você não tem? Não, não tenho. É por isso que a gente, né, se tá fazendo essas rifas, pedindo doação, ele precisa fazer fisioterapia. E a gente não tem condições de pagar, porque não é um tratamento barato. Agora, o que que causa essa síndrome de West, né? O que que essa síndrome causa? Então, ela atrasa ele em tudo. Na parte do desenvolvimento, da fala, do andar. Assim, eu não conheço muito bem, é uma síndrome bem rara mesmo, mas pelo que eu conheço, tem criança que chega a vegetar se não fizer o tratamento completo. Como ela precisa dar atenção 24 horas pro Nicolas, tem a filha mais velha de 7 anos. O que que a Rita fez? Ela teve a ideia de criar rifas pras pessoas ajudarem. Então, essas cartelas aqui, ela conseguiu fazer, são nomes, né, que as pessoas compram. Então, essa no valor de 15 reais, essa aqui o valor de 10 reais. Essa daqui, qual que você já vendeu tudo? A de 10 reais. A de 10 reais, que então tá. Só que é muito pouco ainda, portanto, que você precisa, mas ajuda bastante, né? Sim, esse valor aí já vai ajudar bastante, mas somando o valor das duas, eu ainda não vou conseguir, há nem um mês de uma vez por semana. Agora sim, Rita, por que que eu tô aqui? Você sabe que tem um menininho de 7 anos, que ele viu foto do Nicolas, ele soube da história dele, e esse menininho quer doar. É óbvio que não vai, não vai pagar o tratamento, mas é um dinheirinho que ele guardou durante 6 meses pra realizar um sonho de ter um videogame. Só que ele falou que isso, o valor de ver o Nicolas andar e falar pra ele é muito maior que ter um videogame. Você tem noção disso? É muito, muito, foi muito emocionante e assim, me deu mais força ainda, sabe? Assim, de ver uma criança ajudando outra criança, sabe? Me emocionou muito, eu falei assim, isso é sinal pra mim não parar. Pra mim ir além, eu sei, eu vou conseguir, e meu filho vai conseguir. E a Rita nem imagina que vai falar isso pessoalmente pro Pedro, que está na porta, prontinho pra entregar a doação. Nesse momento, os falamos que nosso produtor tá lá fora esperando, mas na verdade... Surpresa! Ah, a surpresa chegou, Rita! A Rita acreditou... Oi, Rita, amigo! Tudo bem, amigo? Muita emoção! Muita emoção! A Rita não consegue nem falar de tanta emoção. Vira pra cá, Rita! Ai, Rita, olha, a Cris, que é mãe do Pedro, veio te ver. E o Pedro, que queria muito conhecer o Nicolas. Esse é o Nicolas, Pedro? Não, abraço do seu amigo. Não, meu filho! Ah, o Pedro, mamãe, olha. Por essa você não esperava, né? Não. O que você achou da surpresa? Ele vinha aqui, mostra pra ela o que você vai dar pra ela. Olha isso. Olha, filho! É pro Nicolas! Olha, Nicolas! Um gesto que vale mais que mil palavras. Uma criança ajudando a outra. Mostrando que se cada um der uma gota d'água, pode completar o oceano e fazer do mundo um lugar bem melhor. Eu acho que se for pra me fazer pelo meu filho, pra ele andar, pra ele falar, eu vou fazer. O possível eu vou fazer. E eu sei que o impossível Deus vai fazer. Ele tá mandando muita gente boa pra ajudar a gente. Seu sonho é ouvir ele falar mamãe. Ai, mamãe, o sonho! E aí, gente? O que falar de uma criança que aos sete anos de idade tem uma atitude dessas? O que falar desse menininho que tá aí na tela e que poderia estar preocupado só com o videogame dele? O menininho que poderia estar preocupado, gente, de verdade, apenas com o brinquedo. Ele tava juntando as moedinhas lá, mas quando o Pedro Henrique ficou sabendo da história que envolvia o Nicolas, ele tomou essa atitude, tá? Merece ou não merece coraçãozinho essa reportagem?